Jazeiros! Sejam muito bem-vindos hoje em um programa especial com esse queridão aqui. High five! Nossa, nossa. Eu ia fazer um... Eu ia fazer tipo... Eu não sei, acho que meio Capitão Planeta, né? É, podia fazer também. Tô aqui com o Bonini, Bonini, que ele é especialista em NFL. Tem um canal no YouTube, Bonizone. Vai tá aqui na descrição pra vocês... É o canal do meu canal? Bonizone. Você fala Bonizone. Você fala o tempo que eu tô aqui meio americano. Bonizone. Ou é Bonizone? Não, Bonizone não. Mas como que é? É? Não, você falou Bonita. Não, como você fala? Bonizone. É meio 007. Então... Oi, Bonizone. Você podia ter uma vinheta... Você vira de costas como se estivesse em um bar, daí... Me chama, me chama. É... Bonini? Boni... Bonizone. Caralho, é mesmo? É? Você poderia fazer isso. Mas o que a gente vai falar agora, seriamente, é o seguinte. A NFL vai começar agora dia 7 de setembro. Yeah! Eu tô de mix, eu tô de mix. Eu tava de mix bonito. Porque Bonito também tem de NBA. Eu não entendo, mas eu gosto. Você entende, você entende sim. Você entende pro caramba. Eu gosto de basquete. Você gosta? E basquete tem muito a ver com... Tem, tem muito a ver. Com o futebol americano. E acho que os esportes americanos, eles são muito loucos nesse sentido. A gente não tem como não gostar, né? Eu juro, Bruno. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer um cross aqui de salários, beleza? Então, a gente vai comparar os top salários da NBA com os top salários da NFL. Isso. Porque as pessoas podem se surpreender. Pode acontecer coisas aí que você nem está acreditando. Sim. Porque as pessoas acham, e com razão, que a NFL realmente é o primeiro esporte americano. Isso é fato. A NFL, talvez ela seja... Talvez não, né? Tem várias pesquisas aí. É a liga mais valiosa de esportes no mundo, né? Ela consegue ser mais valiosa que a Premier League. E é muito louco que a gente parar pra pensar nisso, porque, pô, a Premier League é campeonato inglês, passa no mundo inteiro. E a NFL, a gente sabe que está super concentrado ali nos Estados Unidos. Está num momento de abertura. Aqui no Brasil, é um sucesso e tudo mais. Mas a gente sabe que não é igual ao futebol. E mesmo assim, a NFL, ela consegue ser praticamente o dobro, né? De valor e rentabilidade da Premier League. Por outro lado, a gente sabe que nos esportes americanos, varia muito uma liga ter... Em relação aos contratos, né? Tipo, o baseball, você tem uma cacetada de jogadores. O futebol americano também tem. De repente, no basquete, são menos. Então, a média salarial vai ser maior, por exemplo. Pode ser, que seja isso. O importante é que a gente vai... Nós vamos falar de salário. Depois, a gente pode pegar os contratos. Ainda estão rolando as contratações de NBA. Vai começar só em outubro a NBA. Então, muita coisa pode acontecer. Eu estou pegando o que tem até agora, o que está rolando até agora, tá? Então, tipo, antes vocês ficarem aqui enchendo saco. Ah, mas fulaninho assinou. Portanto, tá. Ia estar em sexto lugar. Então, paciência. Uma curiosidade. Eu não sei como que é na NBA, mas no futebol americano tem uma curiosidade assim. A maioria dos contratos sempre, os mais valiosos, acaba sendo uma posição. Na maioria das vezes. Qual que é o jogador mais importante do futebol americano? Quarterback. Então, normalmente o time, obviamente, vai pagar mais, né? Pra quem é o quarterback. Eu não sei como que é na NBA, mas... O NBA teve uma época que foi pivô. Tinha os maiores pivôs na NBA. Agora acho que mais tá pra ala, que eles são mais... Mudou um pouco, né? Hoje em dia... É, porque mudou o parquete, né? Hoje em dia a galera lá de trás. É o povo que chuta, que faz ponto, não sei o quê. Não é o cara que faz o trabalho sujo, mas... Antigamente o cara chutava na linha de três. Agora os caras estão chutando quase na linha quadra. Da meia quadra. E assim, fácil. Tranquilo, né? A NFL também mudou. Por isso, isso é um reflexo. Quando a gente via a NFL lá na 1900, a galera que assistia nas antigas mesmo, nos 1800 e tal, era o futebol americano que tinha muita corrida, né? E agora era do NFL do jogo aéreo, né? Por isso que concentra muito no quarterback. Seu décimo lugar, quem sou o décimo? O meu é Demar DeRozan. Como é que era? Demar DeRozan. Demar DeRozan. Demar DeRozan. E eu e o Bruno temos uma foto com ele. Sério? A gente conseguiu. A gente tinha um animadão na foto. Animadão. A gente tira a foto com a gente, tira a foto do Demar. Ele olhou assim pra gente, assim, com o meu trabalho. Ele só colocou a bandíbula no lugar. Ele nem teve o trabalho de, tipo, fazer uma caixa. Mas irado, irado. Animal, sucesso! Sucesso! Eu gosto desse rapaz. Eu tava jogando naquele joguinho da NBA, no mobile. Eu tenho ele. Eu tenho ele. Eu comprei esse rapaz. Mas eu não lembro onde ele joga. Onde ele joga? Ele joga? Ele joga? Raptors. Eu tenho esse rapaz. Ele é bom. Ele é bom. Ele é força no meu joguinho. Ele é força 54. Ele é bom. Geralmente é bom. Não estou que ele tá em décimo lugar aqui. Demar DeRozan. 27 milhões e 739. Esse é o décimo. Esse é o décimo. Qual que é o seu décimo? Tá errado. A CBNB é muito rica. É empatado, décimo. Então eu vou dar dois nomes. O Von Miller. O Von Miller, ele tá empatado ali em décimo. Ele é o defensor do Denver Broncos. Tá. Chupa, querido! É um dos poucos caras que não são quarterbacks que aparecem na lista. Salário dele desse ano, né? 19 milhões e 900 mil dólares. É o suficiente pra você poder, de repente, manter... Um ano, acho que dá pra você viver um ano. Pra um ano, pra um ano. Um ano dá. Dá pra viver um ano. E daí depois, olha só que interessante, outro nome também que sai um pouco da curva, que é o Josh Norman. Josh Norman, super amigo do Odell Beckham Jr., eles são praticamente muitos últimos. Pra quem não lembra, é aquele cara lá que brigava, brigou pra caramba em vários jogos contra o Odell Beckham Jr., Odell Beckham Jr., wide receiver. Josh Norman, cornerback, é quem marca o receiver. Ele era do time do Cam Newton, né? Ele era do Carolina Panthers e foi pro Washington Redskins e ele ganha 20 milhões. Esse ano, 2017, 20 milhões é o que ele ganha. Esses caras é muito legal porque... Esse cara é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é Allah? Allah. Então, esses caras aqui são... Um é linebacker, Von Miller, e o Josh Norman é cornerback. Então é... É, aqui geralmente a grande maioria é Allah. Nono lugar, James Harden, o barba do capeta. Ah, James Harden. Foda. James Harden, ele gasta esse dinheiro com barba. Você lembra que tem barba? Ele não é seu barba. O barba tem uma foto. É, o barba é bizarro. Ele é todo torto, é horrível. Bizarro. Parabéns, então... 28 milhões, 299. O meu aqui é o Phillip Rivers, quarterback do San Diego Chargers. Gosto pra caramba dele. 20 milhões também. Oitavo lugar. Russell Westbrook. Esse aqui talvez é o jogador que o Bruno mais gosta da NFL. Quase, qualquer. Peraí, qual você falou? 28 milhões, 530. Ou pra mais. Melhor jogador da temporada. É, mas ainda não fechou contato. Ele tá ainda em negociação. Pode mudar isso? Pode ser que tenha mudado. Esses valores aqui da NFL são valores já consolidados esse ano. Cam Newton, jogador favorito do Bruno. 20 milhões e 166 mil. E acho que o detalhe do contrato do Cam Newton, que acho que é o diferencial do contrato dele, são os três últimos dias. 20 milhões, 166 mil e 166 dólares. Esse meia, meia, meia é um número que pode ser interessante. Existe uma regra, que nem na NBA. Tem salary cap e tudo os caralhos. Tem, exatamente. O LeBron James até há pouco tempo questionou, né? Porque ele acha que não precisaria ter o salary cap da NBA. Precisaria, né? Porque ele tá querendo o quê? Ganhar todo o dinheiro da NBA sozinho. É isso que ele quer. Só um parênteses, me enviou uma ideia aqui na cabeça. É muito louco esses contratos também, quando a gente pensa. Porque a gente tá vivendo uma fase hoje da NBA que você tem grandes times, assim, né? Tipo, super times, né? Você tem o Golden State. Que, teoreticamente, não era pra ter, né? Mas tá acontecendo. Mas você não consegue ter isso na NFL. Você não vai conseguir ter... Mas você não tem um time que tá uma merda. No sentido de um time que você fala, nossa... Então, mas... Qual? Cleveland! Então, mas o legal é... Cleveland foi muito bem no draft. Então, o fato de existir o draft e o pior time... É que nem, sei lá, não sei. Mas acho que o 76ers foi o time que teve as primeiras escolhas desse ano. Foi a primeira escolha. Acho que tem nos esportes americanos. E essa possibilidade de sempre o pior poder escolher o que vem de melhor, a safra, né? Não, mas isso beleza. Mas, às vezes, tem um time que... O Denver Broncos, no ano que foi campeão, ele conseguiu montar um time legal, mas não era aqueles contratos longos. Então, era contato de um ano, né? Então, era Demarcus Ware por um ano, o Beethoven por mais um ano. Daí você consegue pagar uma grana legal, né? Deixa esses caras. Mas na NBA é muito louco, porque os caras ganham um salário alto, né? Então, você vai ter, por exemplo, o Russell Westbrook, vai ter o George Love. Mas os caras ganham uma grana alta e estão juntos, né? Na NFL, você dificilmente vai ver na lista dos 10 melhores, você vai ver dois caras. Estão juntos, né? É, quase impossível, não tem como. Sétimo lugar, Mike Conley, 28 milhões e 530. Mike Conley e o Russell Westbrook têm o mesmo contato de valor, salário do ano. Só que o Mike Conley tem mais tempo de contrato, porque o Westbrook vence esse ano e o próximo. Tá, e esse rapaz já vai onde? Sétimo aqui, Ryan Tannehill, olha que louco isso. Quarterback do Miami Dolphins vai ganhar esse ano 20 mil... De quem? Miami Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins. Olha que louco, vai ganhar 20 milhões e 300 mil dólares e não vai jogar essa temporada. Por quê? O cara se machucou agora na pré-temporada. Olha só quem entrou no lugar dele. Entrou o Jay Cutler, que era o aposentado quarterback do Chicago Bears, que fez um contato de um ano. Mas é contrato garantido, ele vai receber. Não, sim. Ele vai ganhar 20 milhões esse ano, o Tannehill. Tem de jogar. O cara que vai entrar, só pra ter uma ideia. O Jay Cutler fez um contato de 10 milhões pra jogar essa temporada. Tem uma grana alta também. Sexta posição, Kylie Lowry. 28 milhões e 703, 704. Esse é um dos que eu mais gosto. Aaron Rodgers é o cara que... A média pra mim tá sempre maior. 20 milhões e 300 mil dólares. Você tá aqui no Instagram? Ah, fica em todas as redes. Ele é muito foda. Que homem, né? Ele colocou a foto, ele colocou o ingresso dentro de uma envelope, tipo Aaron Rodgers. Aí colocou num monumento, sei lá, do caso. Tirou a foto e falou assim, tá aqui. Quem chegou lá? Mano! Tem noção? Animal. Dá pra temporar. Ele fez. Um dos ingressos mais difíceis de você conseguir assistir nos Estados Unidos pra assistir futebol americano é no Lambeau Field, no estado do Packers. Aham. Imagina o cara que conseguiu ganhar. Foi foda, Pilar. Segue ele no Instagram, porque ele é bem... É que eu moro longe. E ele gosta de NBA, então, tipo, ele é bem... Ele gosta. Ele gosta bastante. Quinto lugar! Vamos fazer com emoção que agora tá chegando. Vai chegar. Meu Deus do céu. Eu gosto desse rapaz, eu gosto desse rapaz. Eu gosto muito desse rapaz. Fala você primeiro, quem é seu quinto? Meu quinto lugar, Justin Houston, Linebacker. E o coração da defesa do Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs que tem uma das melhores defesas desse cara, é quem dá o cheiro do negócio. 22 milhões e 100 mil dólares. Meu Blake Griffin. Ah, eu gosto desse menino, viu? Cara foda. Eu gosto desse menino. Cara foda. Eu faria um filme dele, The Rock, Blake Griffin. Puta, você é foda! Nossa! 29 milhões e 512. Que é essa chucholice aí? São 7 milhões a mais, né? Caralho! Não, ele assinou um puta vontade. Foram 4 anos garantidos e 15 de opção. Ele assinou uma parada de 132 milhões. Mas ele é o cara hoje do Clippers, né? Ah, ele é o cara do Clippers. Ele é o nome do Clippers. Pois é, mas olha que legal. O Clippers tá com o puta time esse ano. Mas esse aqui é um, acho que em relação aos próximos nomes, Justin Houston é o cara mais alto de uma posição sem ser quarterback. Isso é muito louco. Ou seja, você ganhar dinheiro precisa ser quarterback, né? Faz sentido, porque é o cara que vai fazer, a bola vai sair dele, não tem como. Quarterback. E a discrepância é muito grande? Então, normalmente o segundo salário mais alto de um time da NFL, blindside. Por que é blindside? Porque é o lado cego do quarterback. O lado cego do quarterback é o cara que protege ele. Então, é como se eu estivesse arremessando pra casa. Eu não sei como os caras não... Normalmente os times pagam mais caro pro quarterback, pra um jogador de defesa, e esse cara do blindside é um cara que tem um salário alto. Quarto lugar. Matt Ryan. Quantos? Matt Jones? Matt Ryan. 23.750.000 dólares. Flaco. Quarterback do Falcons, que jogou a final, com o Tom Brady, de futebol passado. E o seu? Gordon Hayward. 29.000.000. 727.000. Ele usa gel. Não que usa gelzinho? Ele é... Ele parece o Tim Tim. É, exato. Ele joga e não mexe o gel, né? Ele não mexe. Caiu uma bomba, depois de uma bomba nele... Ele parece o rapaz. Ele tá no Boston, né? Ele tá no Boston. Mudou o salário dele no Boston? Mudou, né? Claro, né? Quatro anos de contrato. Terceiro lugar. Paul Millsap. Tim Bernardo. 31.269. 31. 31. 31. O meu aqui é o Capitão Kirk Cousins. Quarterback do Washington Laskins. 23.943.000. É, é bonito. 600. Segundo. Bom, primeiro eu quero ver quem vai ser top meu. Qual que é o teu segundo? O meu segundo não podia ser outro que o LeBron James. E o LeBron James ainda não assinou. O ano que vem ele é agente livre. Então assim, ele tá indo no contrato que ele assinou no passado, quando não foi, pra Cleveland. Então o ano que vem ele pode, tipo, estourar. Por isso que ele, né? Não quer saber de certo salarial e de salário mínimo, do salário máximo. Porque ele sabe que ele vai explodir. A porra toda. Mas esse ano, ele vai ganhar 33.285.000. Ano que vem, sei lá quanto ele vai ganhar. 50 milhões por ano. Sei lá, tô chutando. Uma coisa muito louca. O segundo, ele não tem o peso de nome do LeBron, mas ele tem o salário alto aqui no NFL. Carlson Palmer, quarterback do Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. 24.125.000. Talvez esteja fazendo uma das últimas temporadas dele no NFL. O time foi bem, ele foi bem, mas... É o último de contrato dele? É, provavelmente ele joga mais essa temporada. Agora eu quero ver se você vai acertar o meu primeiro. Você não faz nenhuma ideia. Eu ia chocar o Tom Brady, mas fiquei chocado. Ele é quarterback. É, mas a gente fala do Tom Brady, mas ele é quarterback. Tá. Tom Brady. E do time que é... Copernic. O que aconteceu com o Copernic? Ah, tá... Tá uma parada louca, né? É, tá parada louca. Injustiça. Injustiça. Beleza. Mas enfim, time de Baltimore. Qual que é o time de Baltimore? Ravens. Quem é quarterback de Baltimore? Ah, sei lá. É o que é forte. Fortinho. Que não é forte. Meio forte. Quando ele não é forte, ele é? Médio. Não, ele é... O quê? Ele não era, é Joe... Joe... Flaco! Joe Flaco, caralho! Ele fez! Joe Flaco, 24 milhões e 550 mil. É um pouquinho a mais que o Carlson Palmer. Quem é que tá com 24 milhões aqui? O Carlson Palmer é 550? É. Ele tá aqui em 19º. Para que louco. J.C. McCallum. 23 milhões... Não, 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 não. O Chris Paul já ganha 24 milhões e 560. Não, e 600. Então, tipo, ele estaria na NBA e seria o... Qual o salário? Seria o décimo... Décimo oitavo. Décimo oitavo. Muito louco isso. Tá bom, foda. Não, mas é louco isso, né? É louco? Mas depois a gente vai explicar o porquê. Sim, a gente explica o porquê. Beleza. Primeiro lugar na NBA, tinha fome. Stephen Curry acabou de assinar um contrato... Trilhardário. 34 milhões e 682 mil. Cinco anos. Justo. Garantido. Vamos dar uma curiosidade só. Onde tá o Westbrook nisso daí? O Westbrook não. O Kevin Durant, por exemplo. Décimo oitavo. Décimo oitavo. 25 milhões. Mas é calma. É porque o ano que vem também muda tudo, entendeu? Mas é esse ano... Não, mas é legal porque o Kevin Durant aceitou receber menos pra jogar no negócio. Sim, pra poder entrar no cap do... O ponto aqui meu é o seguinte. Você pega o Tom Brady. Ele aceitou receber menos pra que outros caras possam receber mais. Pra que o time possa ter um time melhor. Pra que o New England Patriots possa fazer contratações e tudo mais. Então é legal ver que, às vezes, dependendo do cara, eles aceitam receber menos pra poder... Gente, mas receber menos dele é... Eu ganho 80. Vou receber 78. Foda-se. Não, você viu. Na NFL, ele poderia receber 24. Tom Brady poderia receber 20, 24. Esse ano ele vai receber 14. É, é uma grande diferença. É uma grande diferença. Mas agora ele tá preocupado em ganhar títulos. Ele não tá preocupado. Sim, exatamente. Mas será que o LeBron não deveria pensar assim? LeBron James não deveria pensar assim? De repente. Porque ele ganha... Ele não tem 6 títulos, né? Então, mas ele ganha essa grana... Se ele tem 6 títulos, ele já precisaria ter uns 4 já. 5. Mas ele ganha essa grana faz umas 6 temporadas já. Então, mas ele... É foda. Mas é que a gente tava falando, na NFL tem muito mais jogadores. Então, a média vai diminuir anyway, entendeu? E a chance de você conseguir ganhar um campeonato, tipo, é foda no NBA. O legal... Dos esportes americanos, não só no NBA, mas acho que a média, tipo, é muito igual, né? De salário. A média da NFL deve ser de 2 milhões, mais ou menos. 2 milhões e pouco, né? Do time. Porque quantos jogadores tem por time na NFL? Ah, no total, contando os caras que estão em campo, os reservas, o Fretz Square, que aqueles caras que estão treinando só, e mais uns caras que devem ter até uns 70, cara. É. Tipo... Eu vou contar aí uns 15, 16. Então. Você pega os caras que estão jogando de liga e sobem, entendeu? Exato. Tipo, é no máximo. Mas, se a gente olhar por contrato, pode ser que também os caras da NFL, o contrato seja maior. Esse contrato do Curry é algo que nunca teve na NFL. É 21 milhões. 200 milhões? Acho que nunca teve, né? 200 milhões. Mas é porque entrou dinheiro novo, então... Dinheiro novo? Dinheiro novo de patrocínio novo. Acho que a nota era nova. De 2 milhões. Você acha que tem o lance da teus patrocinadores ajuda agora, né? Agora vai ajudar. Agora vão entrar muito mais grana. Quem sabe na NFL? Mas eu não sei se repassa pro salário do jogador. Pode repassar pro time, né? Eu não sei se repassa agora, entendeu? Eu não sei se eles têm direito a isso. Então é isso, gente. Resumo é que a galera ganha bem, né? Acho que a gente pode dizer isso. Salário. A NBA está ganhando mais. Ganha mais do que a NFL. Qual que é o nível de pop? As pessoas assistem mais NFL ou NBA nos Estados Unidos? Espera que eu vou receber essa informação. Vai. Deve ser. Sou super bom. Sou super bom. Tem uma diferença lá nos Estados Unidos da NBA com a NFL que é o seguinte. A NFL passa na TV aberta. E a NBA passa na TV fechada até um certo momento da... Mas você tem League Pass também na NFL? Tem o League Pass. Então a NFL é o spot número um lá nos Estados Unidos, mas tem essa coisa. Não é à toa, né? Passando na TV aberta faz uma diferença, né? Eu sei que os playoffs da NBA acabam passando depois na TV aberta. Quando você pega as finais da NBA, você pega os sete jogos. É uma audiência incrível. É. O problema de vocês é que vocês tem um jogo só. Mas vocês capitalizam muito mais nesse jogo. Acho que como dinheiro... Tanto é que eles estavam querendo o que mudar. A NBA está querendo fazer umas mudanças aí. Menos jogos talvez? É. Bem de certeza. Porque os jogadores estão se fudendo, né? Fisicamente. Então pode ser que eles... Vai ser difícil isso. Mas eles vão tentar tirar menos jogos. E eles queriam fazer... Eu não sei se vai ter o All-Star Game. No sentido... Deve estar meio acabando eles vão remodelar tudo aquilo, ó. A parada toda que vocês têm. O All-Star Game, eu sou mais de vocês. Tipo, é meio uma bosta também, né? É diferente. Porque a NBA, ela tem uma coisa meio showtime já. Porque ela... O cara, ele vai dar uma enterrada. Não vai vir um outro cara e dar um teco no cara. Tipo, você... Não, mas é verdade. Quando o Lebron vai dar a enterrada... É. Todo mundo vai. Você não tem como ir lá no Lebron e dar uma paulada nele. Não. Então, a NBA, ela já tem a ponte aérea. Já tem os passes. Eu lembro do Steve Nash passando as bolas por trás. Ele tem o Stephen Curry com aquela precisão quase de um golfista ali. Tipo, jogando a bola lá de trás. Ele tem que ser... Tem um pouco mais de showtime. Quando você pega o embate físico da NFL, pra um jogo que não vale nada, é difícil. Você vai fazer com que o cara ele vá com a força máxima no jogo que não vai? Não vai. Não vai. Então, eu acho que tem isso. Acho que o Super Bowl é um exemplo legal. De repente, nessa final agora da NBA do Cleveland contra o Golden State, teve uma diferença muito grande de ingressos que eram jogados lá na casa do Golden State, com os ingressos do jogo 4 e 5, acho que foram lá em clima, sei lá, alguma coisa assim. Não sei, mas tem uma diferença grande. Do que? Não, se o time tá ganhando de 3 a 1, já tipo, de repente a galera... Não, não lota. A final lota. A final lota, mas os jogos são... Mas acho que diminui o valor do ingresso. Exato. Eu gosto de ter 7 jogos. Eu também gosto. Pra gente é ótimo, pros jogadores eles se fodem, né? Você gosta de NFL? Gosto de NFL. Que time você gosta? Não. Não. Não é o Bronco. É o Brooklyn. Não, é o Patriots. Eu gosto de time de ganha. Eu sou modinha, eu sou modinha. NFL eu não vejo, assim, tipo, eu vejo algumas coisas. Você gosta de crescer com o 49ers? O Guilherme torce pro 49ers. Ah, não, errou. É Packers o time do Guilherme. É, igual ao Patriots. O seu marido torce para o Packers. É, sei lá. Eu não sei. Eu sei que eu torço pro... O que tem meu gozo? Eu gostava do Broncos. O Broncos eu também gostava. Hoje eu vejo algum homem. Até sair do Petalman. Mas aí saiu, acabou, né? Não teve Petalman. E se amanhã começar um time no Brooklyn? Eu gosto. Tá bom, legal então. Então, legal. Então é o seguinte, você gosta de NFL, que eu sei que tem muito vasquecer... Vasquecer... Vasquecer não. Você põe aqui, comenta o seu time, do coração, se você assiste. Porque a gente também vai estar vendo. Qual vai ser o primeiro jogo? Você já sabe? 7 de setembro, um dia legal, independência do Brasil, né? E teremos um brasileiro, né? Caio Santos, Kansas City Chiefs contra New England Pedro, jogando lá em Boston. Vai ser foda. Vento e tudo mais. Jogando contra o time do Tom Brady aí, que também vem forte, né? Quem ganha esse ano a NFL? A NFL é muito equilibrada, mas alguns times estão bem fortes, podem brigar. Então, o mesmo bolinho ali. Patriots, Oakland Raiders, Kansas City Chiefs, o próprio time do Cario tá bem forte. A gente tem ali o Dallas Cowboys e talvez o nosso queridão do Green Bay Packers, que também pode engrossar. Mas o super favorito talvez ainda seja o nosso querido Tom Brady. Yes! Rumo ao sexto. Rumo ao sexto. Já tem uma mão. Falta outra. É modinho, mas tudo bem. Muito obrigada por você ter vindo. Você que não assiste o canal do Bonini, vai lá, se inscreva. Deixa aqui um link bonitinho. Como é o nome? Bonizone. É isso aí. Se assiste, inscreva-se no canal, porque o cara é bom. A gente vai trazer você mais aqui pra falar de basquete, que eu sei que você entende muito. Pô, eu gosto pra caramba. Eu sei que você gosta. Pô, obrigado. Canal Show, obrigado. Vocês são legais, viu? Vocês são legais. Vocês são legais. Curta, compartilhe, comente. Eu sei quem você fala, eu sei quem você fala. Chozeiro. Chozeiro. Ele é chozeiro, você é chozeiro. Eu gosto, eu gosto de basquete. Eu sei que é tipo um estilo match, pelo meu tamanho, né? Tá bom. Eu pareço ter 1,80m, mas eu não tenho. Mas você tem 1,5m. É. Tipo isso. Tipo isso. Eu lembro na casa de Bietinha lá, o jogador mais alto e a marca do jogador mais baixo. Eu era mais baixo do que o jogador mais... Mas você sabe que tem muitos jogadores de basquete foda que tem 1,60m. Eu não tenho 1,60m. Eu não tenho 1,60m. Eu não tenho 1,60m. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 1,60m. 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 1,69m. É 1,69m. É 1,69m. É 1,69m. Tá tudo certo. Altura não é nada nessa vida. Olha que bonito. Que bonito. Obrigado. Fica aí essa sabedoria pra você fazer. Fica perguntando se você vai crescer ou não. Foda-se se você vai crescer ou não. O importante é de você jogar basquete. Não é mesmo? Exatamente. Um beijo. Um abraço. Um queijo. E muito. NFL e NBA no coração de vocês. É exatamente. Porque esse ano vai pegar fogo e a gente vai falar mais de NFL. Combinado? Combinado. Beleza. Beijos. Tchau.